Trazendo aqui um conteúdo sensacional, onde eu vou te apresentar um super aplicativo pra você ganhar milhares de criptomoedas totalmente grátis, de um jeito simples, fácil e rápido. E o mais bacana é que eu vou te apresentar a prova de pagamento nesse vídeo, ou seja, a gente ganha as criptomoedas rapidamente e já efetua o saque na hora. Eu vou te mostrar isso aqui no vídeo, o passo a passo simples e completo. Então o conteúdo, cara, diferenciado, sensacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque vale muito o seu like nesse conteúdo. Fala pessoal, agora já na tela do meu celular, onde a gente vai estar aplicando aqui uma super estratégia, né? E ganhando aí mais de 400 mil criptomoedas da Shiba Inu, tá? Todos nós sabemos aí que a Shiba Inu está em alto poder de valorização, como você pode acompanhar aqui na CoinMarketCap, pessoal. E nesse vídeo, cara, eu vou te passar aí a estratégia completa de você ganhar e já efetuar o saque na hora, tá? Então vou fazer aqui um super passo a passo pra você acompanhar nos mínimos detalhes, beleza? A criptomoeda que a gente vai ganhar aqui, de fato, é a Shiba Inu. Eu tenho aqui 1.792 Sense. Eu vou efetuar o saque, pessoal. E logo em seguida eu vou te mostrar a prova de pagamento lá dentro da minha conta. Vou clicar no meu nome, tá? E aqui você pode perceber muito bem, pessoal, que ele se trata de um aplicativo que você ganha criptomoedas. No caso aqui, eu defini a Shiba Inu, tá? Mas você pode escolher outra criptomoeda aí do seu interesse, tá? Você pode efetuar a troca, né? Dos pontos que eu vou te ensinar a ganhar aqui por outras criptomoedas também. Vou escolher a Shiba Inu porque ela está em alta, né? Está crescendo aí rapidamente e tem um poder de valorização muito grande. Se chegar a valer apenas um centavo, você com milhares de Shiba Inu na sua carteira pode ficar rico aí do dia pra noite, beleza? Vou clicar aqui em trocar, Shiba, né? Eu já defini aqui a minha carteira de Shiba Inu, pessoal. E aqui você pode observar bem, eu tenho 1.792 cents, né? Que eu vou trocar por 424 mil criptomoedas da Shiba Inu, beleza? Logo em seguida eu vou te mostrar a prova de pagamento que caiu lá na minha conta, tá? Vou clicar aqui em trocar, você vai perceber bem que ele está enviando os fundos, as minhas criptomoedas. E você acabou de transferir com sucesso, né? 424 mil criptomoedas Shiba Inu diretamente pra minha conta lá na CoinBiz, beleza, pessoal? Vou clicar aqui, ó, continuar jogando. E você vai perceber muito bem agora, pessoal, as formas que você tem de ganhar dinheiro, né? Em criptomoedas, utilizando esse aplicativo gratuitamente, sem nenhum custo, sem precisar indicar ninguém, sem precisar investir absolutamente nenhum centavo, tá? A primeira opção, pessoal, é o FlipSense. E como que funciona? Você vai clicar nessa primeira opção, ele vai aparecer alguns anúncios, tá? Você espera. Tudo isso, depois que passar o anúncio aqui que você pular, você vai clicar nessa setinha de play aqui, ó. E a gente vai aprender, de fato, ó, a ganhar através dessas cartas, tá? Então, é um jogo muito simples que você consegue milhares de criptomoedas gratuitamente. Basta você adivinhar aqui, pessoal, ó, os pares das cartas, né? Iguais aqui pra que você possa ganhar aqui muita pontuação, né? E trocar aí por as suas criptomoedas, milhares de criptomoedas Shiba Inu, beleza? Muito simples, muito fácil, ó. Você vai adivinhando, ele vai passando pra frente, pessoal, ó. E com isso, você vai trocar aqui os seus senses, né? Simples demais, cara. Te dá aí um poder muito grande, né? De ganhos aqui em criptomoedas. Você tem a opção nas mãos de utilizar esse aplicativo a seu favor pra que você possa ganhar aí milhares de criptomoedas gratuitamente utilizando apenas esse aplicativo, cara. Dica sensacional. Vou voltar mais uma vez aqui, pessoal. Ó, existe mais duas possibilidades, né? De você tá jogando aqui com esse aplicativo e ganhando muitas criptomoedas. A terceira aqui é o Sliding Sense, né? Onde você também pode jogar e ganhar aí muitas criptomoedas. E o de baixo, pessoal, é o Luke Sense. É uma espécie aí também de jogo muito legal onde você ganha aqui, ó, de fato, ao adivinhar as criptomoedas que vai paralisar aqui no jogo. Então, se sair Bitcoin, você ganha 25. Se sair Ethereum, você ganha 20 Litecoin. Você ganha 15, né? Essa outra aqui, você ganha 10. E Dogecoin, você ganha 5 moedas da Sense, tá? E se sair 3 pares iguais de Bitcoin, você ganha 3 vezes mais todos esses valores. Ó, basta você clicar aqui no meio, pessoal. Ó, ele vai passar um anúncio, né? Assim que o anúncio acabar, você vai ter o direito de fazer a sua primeira jogada, beleza? Pessoal, depois do anúncio, basta você clicar nessa setinha de Play, ó. E aqui agora a gente vai tá aí, né? Apto a ganhar muito mais pontuação pra gente trocar aqui em Shiba Inu. A criptomoeda aí que está valorizando rapidamente, ó. Feito isso, a gente ganhou aqui, ó, 65 senses, né? Basta a gente clicar aqui agora, ó, pra que a gente possa, de fato, coletar aqui os nossos pontos, tá? Então, voltando mais uma vez aqui no aplicativo, ó. O link vai tá na descrição. Você pode baixar aí diretamente da Google Play gratuitamente, tá? Você pode entrar aqui em definições, pessoal. E aqui, ó, você pode ter a preferência, né, da criptomoeda que você quer trocar a sua pontuação. Basta você clicar aqui em criptomoeda preferida, ó. E aqui você escolhe alguma dessas aqui disponíveis. No caso, eu escolhi, né, pessoal, Shiba Inu, beleza? Se chegar a valer um centavo aí, a gente com essa quantidade, né, de milhares aí, a gente pode ganhar muita grana do dia pra noite. Então, você pode escolher. E aqui, rapidamente, ó, você tem as três opções de utilizar o aplicativo e ganhar milhares de criptomoedas utilizando aí mais essa super dica exclusiva. Agora, vamos lá pra tela do meu computador, onde eu vou abrir pra você a minha conta da Coinbase pra que você possa acompanhar a nossa prova de pagamento, tá? Galerinha, agora aqui já na tela do meu computador, tá? Dentro da minha conta aqui, ó, da Coinbase, você pode observar muito bem aqui, ó, ativos, tá? Então, a gente recebeu em Shiba Inu, ó, mais de 400, né? Aqui, ó, mais de 424, né, criptomoedas da Shiba Inu, beleza? Lá do aplicativo, onde eu acabei de apresentar pra você, a gente efetuando o saque, né, diretamente do aplicativo. Tá aqui, ó, Shiba Inu, recebido 424 mil, né, criptomoedas, 100% concluído aí. E você é meu convidado a partir de agora a seguir exatamente o passo a passo desse vídeo pra que você possa ganhar aí milhares de criptomoedas facilmente e rapidamente utilizando essa dica 100% gratuita, tá, pessoal? Antes de eu ir embora, pessoal, eu quero também te passar aqui outra dica bacana, ó. Ao fazer o cadastro, né, aqui na Coinbase, através do link da descrição, você vai receber aí, ó, 54,60, tá? Através do meu link aí, você vai ganhar esse bônus também. Se você ainda não tem conta aqui na Coinbase, tá? Você pode fazer o cadastro através do link e ganhar também na hora 54 e 60, beleza? Grande abraço pra você. Espero muito ter ajudado você com mais essa super dica. Se gostou, cara, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. A gente tá sempre divulgando aqui várias estratégias simples, mas poderosa de como ganhar muita grana diretamente da internet. Grande abraço e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.